Oi amigos do Youtube, como é vocês? Meu nome é Gigi e esse é o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva para eu ser que é só meus novidades primeiro e me siga nas minhas redes sociais. Hoje eu estou aqui para gravar para vocês 4 maneiras de matar a sua mãe com superstição. Maneira número 1, chinelo virado. André, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sai. Dica número 2, nunca abra o Glória da Chuva nem de casa. André, vou vir lá no mercado. Está chovendo. Não importa. Eu estou com a minha sombrinha. Não, você matou a nossa mãe. Não, você matou a nossa mãe. Dica número 3, nunca corte a unha de noite. André, o que você está fazendo? Cortando a unha. André, você matou a nossa mãe. André, você matou a nossa mãe. Dica número 4, nunca pise na rachadura. Jordana, você pisou na rachadura. Jordana, você pisou na rachadura. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E compartilhe nas suas redes sociais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti